Uma reunião solene no plenário da Câmara prestou homenagem ao Prêmio Internacional Destaque Nordeste e a personalidades que orgulham a cidade do Recife. A iniciativa foi do vereador Ebinho Florencio. Hoje nós vamos homenagear 63 profissionais de diversos segmentos e meios de atuação. Todos eles que foram reconhecidos pelo Prêmio Destaque Internacional Nordeste. Estamos fazendo nosso papel como vereador do Recife de reconhecer esses profissionais que atuam em nossa cidade. O parlamentar entregou certificados a 63 pessoas que atuam em vários segmentos e áreas do conhecimento, como saúde, justiça, gastronomia, beleza e empresarial, entre outros. O prêmio já está há 10 anos, é muito gratificante. Somos o único prêmio internacional no Nordeste, reconhecido pela Lei 17.959. E a nossa revista, em parceria com a Apex Importações e o Brasília Pambis, temos distribuição em vários países, como França, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal. Eu não tenho palavras. São anos de serviços prestados não só à cidade do Recife, ao estado de Pernambuco e ao Nordeste. Eu sempre digo que essas pessoas se tornam referência, se tornam destaque. E é muito bom a gente ter essas referências, principalmente para a juventude, para a juventude ver que é possível, através da educação, através da qualificação profissional, se prepararem para o futuro. Nunca desista. Se quiser desistir, desista de desistir. Então, os exemplos que a gente vai homenagear hoje servirão também de exemplo para toda a juventude recifense. A solenidade foi presidida pelo vereador Vitor André Gomes e fizeram ainda parte da mesa Leonardo Santos, cirurgião Buco Maxilo e professor do Departamento de Odontologia da UFPE, e também Nise Pedroso, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Sexta Região. Teve ainda a apresentação de Rude Barros, que trouxe música ao plenário da casa. Rude Barros, que trouxe música ao plenário da casa.